Fala galera, aqui quem? Fala com a Gabs trazendo mais vídeo para vocês, mano, hoje é segunda-feira, hoje é Papo Hetson Mano, antes de tudo, antes de eu falar sobre o assunto de hoje, tem uma coisa que eu já queria falar nos últimos vídeos aí, desde que eu voltei a gravar, né Fiquei duas semanas fora e não sei se vocês perceberam, mas depois dessas duas semanas, todos os vídeos que eu fiz não teve a intro E muita gente perguntou sim, e não respondi porque eu queria falar em vídeo, só que eu tava me esquecendo, me esquecendo, e hoje não vai passar de hoje, mano Eu tomei uma advertência por causa da minha intro, tá, a intro que eu tava usando, não é nada grave, mas eu prefiro tirar ela, então eu vou ficar sem intro, tá Por escolha mesmo, eu não vou querer botar intro por enquanto, então não precisa ficar se preocupando aí com intro, ou ficar sem intro mesmo pra não dar mais problema e já era, beleza E bom, não sei se vocês sabem, a maioria deve saber, e eu falei no vídeo de ontem também que o vocalista do Link Park morreu, né E uma coisa que, tipo, eu fiquei muito triste, sério, eu mesmo Ah, é, Vagabres tá ficando... tem muita gente... isso é triste, mano, mas tem muita gente que vira fã de um artista, de uma pessoa, qualquer um Só depois que a pessoa morre, é que nem aquela... aquele ano que o Chorão morreu, né, o Charlie Brown morreu Eu não me lembro que ano foi, já faz uns anos, acho E... do nada começou a surgir fãs do cara, assim, mano, no Facebook e tal Eu conheço pessoas que não gostavam do cara, e quando ele morreu, ai, eu era fã dele, não sei o que Tipo, né, isso eu acho meio errado, mas tudo bem, é que nem agora o Link Park Conheço pessoas que não gostam, não gostavam, né, enfim, das músicas deles, e aí o cara morreu, aí começaram a dizer que era um fã do cara É, foda, mas não é isso que eu queria dizer, é que, tipo assim, acho que eu nunca falei em nenhum vídeo Os meus gostos, assim, musicais, tanto de filme, de comida, qualquer coisa E, bom, mano, Link Park foi uma banda que me marcou bastante ainda Eu curto muito essa banda, lógico, a banda não morreu Quem morreu foi vocalista, né, mas infelizmente a banda meio que se desfaz, né, por causa disso E, tipo assim, mano, acho que é a segunda banda que eu mais gosto é o Link Park, cara É sério mesmo, é a segunda banda, assim, que eu mais curto, digamos que 80% das músicas dos caras eu curto, sabe Não existe uma banda que eu goste de 100% das músicas A banda que eu mais gosto é o 2, uma banda que eu curto demais, eu curto muito o tempo dos caras Mas eu não sou fã, assim, eu não sei da vida dos caras, não sei, por exemplo, não sei a trajetória deles até o sucesso Não sei os filhos, os esposos dos caras, mas, tipo, eu gosto da música deles, sabe Eu não sou fã, mas eu curto muito o trabalho dos caras E é que nem o Link Park Eu curto muito as músicas dos caras, tanto é que eu usei a New Divide, né, que é a música deles Na minha formatura, na colação, na cerimônia, né, do ensino médio, que quando tu sobe lá no palco tem uma musiquinha lá Tem nas formaturas de faculdade também, né E eu usei essa música aí do New Divide do Link Park, e faz uns 2 anos já, né E nessa época aí, cara, eu curtia tanto o Link Park, eu tinha até uma playlist salva deles E falando nisso, em playlist, semana passada, antes do Chester morrer, eu escutei a playlist do Link Park no YouTube É sério E aí logo depois, né, uns dias depois, ele... Eu soube que ele morreu, nossa, foi tipo, meu Deus, mano, sério isso Tava escutando a música dos caras, tipo, ontem o cara morreu, né É triste pensar isso Enfim, mano, o estilo de música que eu mais gosto realmente é rock Eu não sou aqueles caras que reclamam muito de música Se eu não gosto de um estilo de música, eu só não escuto e foda-se, sabe É bem isso Mas eu tenho sim o meu estilo preferido, por exemplo O estilo que eu mais gosto é rock, que acho que é um estilo de música que eu... Tipo, a cada 10 músicas que eu escuto de rock, eu gosto de 8, sabe 10% das músicas eu gosto E o estilo que eu menos gosto, sempre tem o que o cara menos gosta, é de reggae Eu não gosto tanto de reggae, mas tem sim alguns reggae que eu curto muito Não é aquela coisa de, ah, eu não gosto de reggae, eu não gosto de nenhuma música Não, só eu não gosto da maioria E o resto, assim, de música pop, eu também não sou muito fã de pop Eu gosto muito de dance, é um estilo de música que hoje em dia acho que não tem tantas Mas aí por 2006, 2007, era bem popular Eu escutava muito na infância, meu pai adorava, eu escutava bastante Por isso que eu gosto muito de dance Eletrônica, eu curto muito eletrônica também Eletrônica e rock são as músicas que eu mais gosto Talvez eletrônica até estar na frente Nossa, uma eletrônica assim eu curto muito E funk também é um estilo que eu, funk acho que é mais meio a meio, cara Tem funk que eu gosto bastante, mas tem uns que eu detesto Porque funk é aquele negócio, tem uns que são foda, mas tem uns que literalmente são ruins demais É bem oscilão esse negócio do funk pra mim Tem uns que eu adoro, mas tem uns que eu já não consigo nem escutar por 10 segundos Que eu já troco de música E outro dia eu tava conversando com o Richard, né A gente tava conversando sobre algumas coisas da infância É engraçado que a maioria das pessoas lembra a infância com carinho, com carisma Por exemplo, meu pai ele fala Ah, minha infância foi muito boa Eu também falo, nossa, quando eu era criança minha infância foi foda É difícil você ver alguém que diz que a infância foi uma merda Só se essa pessoa, sei lá, realmente não gostava de ser criança ou sofreu alguma coisa Alguma coisa assim, mas a maioria mesmo gosta muito quando era criança Porque é aquela coisa, ser criança o cara não tem responsabilidade nenhuma Responsabilidade zero Então o que tem que fazer é só simplesmente jogar, se divertir Jogar videogame, assistir televisão, assistir desenho animado, assistir filme E deu, cara Você não precisa se preocupar com estudar Porque quando uma pessoa é criança, tipo 8 anos Ela não precisa estudar Ela tá na escola, mas ela não precisa, digamos que Estudar de verdade Eu vou dizer assim, né Ela só vai pra escola e ainda se diverte na escola A real é quando você tem 7, 8 anos, você gosta de ir pra escola Porque você tem uns amigos lá, você só corre lá Você não tem esse negócio de vestibular, de Enem Prova, 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 né E se preocupar com, que nem hoje em dia eu faço bastante coisa assim Eu tenho que se preocupar com muita coisa e quando eu era criança não Eu só simplesmente jogava Play 2, assistia desenho animado e assistia filme de desenho animado E deu, e eu achava que minha vida era ruim Engraçado que quando a pessoa é criança Quando uma criança, é criança Quando ela tem, sei lá, até os 10 anos Ela pensa em ser adulto E... não, acho que depois E por uns 11 anos Quando começa a entrar aí na adolescência 11, 12 anos Que a cabeça aí do jovem Começa a mudar muito Por exemplo, até os 10 anos a criança só quer se divertir E tá cagando, sabe Mas depois dos 11 ela quer Ah, eu quero ser adulto, eu quero me comportar como uma pessoa normal Ah, eu quero ser não pessoa normal, eu sou adulto Errei a palavra Eu quero... Quero fazer tudo que eu quiser Quero tirar carteira, isso, aquilo Mas não é bem assim, mano Porque vem... Com isso vem as... As responsabilidades, né, cara E tipo... Meio que... Que é melhor ser criança e só se divertir É que nem eu, cara Todo mundo passa por isso Todo mundo quando chega aos 13, 12 anos aí Que é... Ah, quero ser adulto Eu cansei de ser criança Ser criança é chato Mas a real é que quando você ficar mais velho Você acaba que... Sentei saudades disso É que nem eu Eu tenho 17 hoje Mas, sei lá Daqui uns 8 anos Quando eu tiver uns 25 Eu vou falar Nossa, quando eu tinha 17 Minha vida era foda, sabe É sempre assim, cara A pessoa lembra o passado com... Com mais felicidade, digamos Com mais... Tipo... Ah, essa... Essa parte da minha vida foi foda Eu curti muito Que nem infância Infância, na real o cara Só curte, né Minha gata tá até minhando aqui Só um minuto Tive que abrir a porta Pra gata Ficar incomodando sempre E... É isso, mano O legal da... Da pessoa é que é isso É... Infância o cara só quer saber se divertir O garoto, a garota E depois da adolescência Quer ser adulto E quando chega adulto Quer ser criança de novo É bem isso Eu falo isso, né Óbvio que eu não sou adulto E nem pra falar Mas... Ah... Meu pai, né Fala Eu converso muito com meu pai E meus amigos também Que já são mais velhos Né E meu irmão também E falando no meu irmão Muita gente perguntou Como é que é o meu relacionamento Com meu irmão Nunca falei tanto assim dele Mas cara Eu me dou muito bem com meu irmão É sério mesmo É... A gente tem pouca diferença, né Eu tenho 17 Ele tem 21 atualmente E... A gente se dá muito bem Tipo, muito mesmo A gente sempre foi muito companheiro A gente sempre foi muito parceiro A gente gosta das mesmas coisas Praticamente E... Óbvio que a gente já brigou A gente briga ainda Mas não aquela briga de soco A gente discute Mas isso é normal, né Isso é normal E... Mas a maior parte Que eu tenho que lembrar É que tipo, ele é um cara Foda, assim Que eu curto muito ele E a gente se dá Super bem E... E é isso Por ter pra falar aí, mano E também que a gente Gosta muito de conversar Sobre o passado Que nem eu tô falando agora Da infância A gente conversa muito Sobre filme Porque filme é um negócio que Não sei se eu falei Mas uma coisa que eu curto demais Cara É assistir filme É assistir desenho Cara, atualmente eu não assisto Tanto desenho Não assisto tanto filme Como eu assisti uma vez Mas... Hoje em dia acho que é mais filme ainda Eu não sou tanto de ver série Não sou muito fã de série Mas eu assisto muito mais filme Hoje em dia eu não assisto Tanto desenho Por exemplo, quando eu era criança, cara Eu adoro falar desse assunto De infância Que o cara relembra as coisas Eu tipo, adorava assistir pica-pau Acho que pica-pau Era o desenho que eu mais gostava Eu mais assistia Pica-pau Bob Esponja Nossa, o Bob Esponja, cara Pra quem não sabe O Esponja até que é um desenho antigo Não é tão antigo Mas ele é de 1999 Eu sei que é porque é o único que eu nasci Tipo, se você parar pra pensar É antigo até É um desenho que Não perde o reconhecimento, sabe É um desenho que cada vez mais Fica mais famoso Claro que hoje em dia Não sei se ainda é super famoso Assim Não sou criança Não sou criança pra dizer Que ele ainda passa nos horários principais Mas quando eu era criança O Bob Esponja era tipo assim Nos principais horários Acho que era na Niki que passava Era Bob Esponja Por exemplo Meio dia passava Bob Esponja E seis da tarde Que é o horário que mais da audiência Porque Bob Esponja era foda E eu assistia muito pica-pau na Record Nossa, assistia muito pica-pau mesmo E tinha outros desenhos Dragon Ball Eu achei bastante até Yu-Gi-Oh, cara Yu-Gi-Oh, acho que é o anime Que eu mais assisti Eu gostava muito de Yu-Gi-Oh Tem outros desenhos sim Mas não consigo lembrar agora Tem vários na verdade, né Mas o cara acaba esquecendo Tem aquelas Eu não sei a diferença de desenho Eu sei que desenho animado É Bob Esponja Esse tipo de coisa Pica-pau Mas tipo Drake George, sabe É serado? Eu não sei Eu não sei falar Eu sou um retardado Mas eu sempre falei desenho Desenho eu falei No conjunto de Bob Esponja No conjunto de Drake George Eu acho que é a Nikkel Que eu achei bastante também Que é tipo Tipo umas séries Só que Eu não sei dizer Eu não sei o que que significa Por exemplo O Al Esponja Eu sei que é desenho animado Mas o que que é Drake George Não sei se vocês conhecem Drake George Acho que conhecem, né Bem famoso Ou O que que é? É serado? Não sei Eu não sei Mas eu sempre curti muito também Ned Eu achei muito A Nikkel Acho que é Esse tipo de desenho Que eu mais assistia Tipo Eu curtia muito E é isso, mano É sempre legal relembrar A infância Pra vocês verem Eu comecei o papo reto Falando da morte Do vocalista de Link Park Agora tô falando De desenho animado Tipo Eu começo a falar Falar, falar E vou tocando de assunto Que eu vou me empolgando Aqui na emoção Do papo reto E vou tocando de assunto Eu acho legal Sempre falar da infância Que o cara sempre Eu pelo menos Eu sempre fico feliz Em relembrar Como eu era Menor Que eu jogava videogame Jogava multiplayer Um Jogava Como é que é Metal Slug Nos fliperama Hoje em dia Não sei se tem muito isso Mas é bem legal Porque Querendo ou não Nesses últimos anos Eu posso ser novo ainda Mas Nesses últimos anos Desde quando eu era criança Aí por 2005 Quem é criança Hoje em dia Tipo As coisas mudaram Completamente Meus pais tinham Um Nokia Aquele celular Nokia Que uma vez Todo mundo tinha Hoje em dia Só smartphone Com internet Tudo Legal ver a evolução Do planeta Tierra Bom então é isso galera Esse foi o papo reto de hoje Se gostou Deixa o like Me ajuda demais Fortalece o meu trabalho E se você gostou Não custa nada também E se você tem alguma sugestão De assunto Para o próximo papo reto Até me babei aqui Deixa nos comentários Beleza Que eu posso Comentar no próximo vídeo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Já pediu o like Então se gostou Deixa o like E é isso galera Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Tchau